Glória Glória Com tempo em glória De glória em glória Reflete a glória A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno O vazio de milagre levantando O exército de vidas Arrebentando com as portas do inferno Emina da água A igreja vem Em a água Amém. 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 A igreja vem com aquele que brilha mais calor do sol, Criando as levas e escorrendo o mar. O céu derrota agora em que a igreja vem, Arrebentando com as portas do inferno. É a igreja santa. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A igreja não descansa, o tempo todo está bom. A igreja vem com aquele que brilha mais calor do sol, Criando as levas e escorrendo o mar. O céu derrota agora em que a igreja vem, Arrebentando com as portas do inferno. É a igreja santa.